Brasil, meu Brasil brasileiro Meu mulato lenzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil samba que dá Bamboleio que faz gingar O Brasil do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Brasil Para mim Para mim Abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei congo no congado Brasil 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 Para mim Para mim Deixe Deixe Quero ver Essa dona caminhando Brasil 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 Para mim Para mim Brasil 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 Para mim Para mim Para mim Oi, essas fontes murmurantes Oi, onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Brasil Pra mim Pra mim Brasil 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 Brasil